Então nós temos aqui uma questão clássica de esfera escrita num cone e as informações que ele dá para a gente no problema é que a esfera tem raio 3 decímetros e a área do círculo aqui da base do cone tem a mesma medida do que a área da superfície esférica e ele quer a distância ft, quer dizer, ele quer descobrir ali qual é a altura desse cone. A ideia aqui, inicialmente, é a gente tentar, como na maioria dos problemas de geometria, é procurar triângulos. Essa ideia vem de que triângulos têm muitas relações e podemos usar ao nosso favor para resolver o problema. Então eu vou traçar alguns triângulos aqui que vão nos favorecer para o que a gente quer determinar. Então trarei aqui dois triângulos, esse maior aqui, ft, vou chamar aqui de B e esse outro triângulo menor, que eu vou chamar de FAC, tá? E vou tentar estabelecer uma relação de semelhança entre eles. Bom, aqui nós sabemos que é o raio da esfera, então mede 3 decímetros e a semelhança aqui se dá da seguinte forma, olha só, se você olhar para esse ângulo aqui em cima, ele é comum tanto ao triângulo FAC, que é o triângulo menor, e o triângulo FTB, que é o triângulo maior. Ambos têm dois ângulos de 90, né? Então esse ângulo aqui, desse triângulo pequeno, que eu vou colocar duas linhas, vai ser igual a esse ângulo aqui embaixo, que eu vou colocar duas linhas. Esse ângulo aqui mais esse ângulo também tem que dar 90. Então eu tenho aqui dois triângulos que são semelhantes. Então escrevendo isso, o triângulo tem que ter cuidado na hora de colocar a ordem da semelhança, FAC, ele é semelhante, aí o ângulo, agora para o grandão, FAA, o ângulo congruente está aqui, FB, e o outro ângulo, C, é o de 90, então FBT, tá? Coloquei nessa ordem ali, FAC, então um tracinho, dois tracinhos e 90. FBT, um tracinho, dois tracinhos e 90. E agora a gente vai buscar uma relação de semelhança entre esses dois triângulos. Só que, para eu calcular a semelhança, eu tenho que relacionar lá dos homólogos. E eu só tenho uma informação dessa medida. Então eu vou buscar outra informação, e aí vai estar aqui, para tentar buscar a relação de semelhança. Então ele diz que a área do círculo, então o círculo aqui da base do cone, vou chamar de raio Rzinho, tá? É igual à área da superfície esférica. Então a área daqui da base, π Rzinho ao quadrado, é igual à área da superfície esférica. 4π R ao quadrado, só que o raio da esfera nós temos, 3. Olha lá. Lembrar da relação da área da superfície esférica. O π daqui a gente pode cortar com o π daqui. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter que R ao quadrado é igual a 4 vezes 9, que é 36. E aí o número elevado ao quadrado que dá 36 é 6 positivo ou 6 negativo. Só que a gente só vai considerar o positivo, porque a gente está tratando de um problema de uma letrinha. Então o raio da base aqui do meu cone, mete 6. E aí é o seguinte, se você tivesse pouco tempo para resolver essa questão, você já poderia maldar algumas coisas aqui. Olha só. Você percebeu que esse lado aqui, ele é o dobro do valor dessa medida aqui. E repara que é 90, e aqui eu tenho um ângulo com dois tracinhos. 90 e um ângulo com dois tracinhos. Então, se isso aqui é o dobro disso, o triângulo grandão, todas as suas medidas lineares, quando comparadas ao triângulo menor, vai ser também o dobro. A razão de semelhança ali é 2. Quer dizer, esse triângulo maior é o dobro do pequeno, nos seus lados homólogos. Então, repara que se aqui é 3, provavelmente esse triângulo aqui, provavelmente, se você tivesse pouco tempo, você já poderia partir para essa ideia, mas provavelmente esse triângulo pequenininho aqui é aquele triângulo pitagórico 3, 4, 5. E aí, se aqui é 3, 4, 5, você termina o problema. Por quê? Se aqui é 5, e aqui é também raio da esfera, A, T é a raio da esfera, se aqui for 5, 5 mais 3, 8, letra C. É aqui que eu pretendo chegar nas opções, se realmente for isso que irá acontecer. Continuando o problema, então, eu vou dar aqui alguns valores. Olha só, isso aqui também é 3, porque também é raio da esfera, só que cuidado, porque aqui eu tenho esse pedaço, que é X. E o que eu quero determinar é isso aqui tudo, que é 6 mais X. Certo? Isso aqui tudo é 6, 3 mais 3, mais o valor de X. Se esse lado aqui, que tem um ângulo de um tracinho de 90, é 6 mais X, isso aqui tudo aqui é 6 mais X, aqui, que é o lado que tem um ângulo de um tracinho de 90, tem que ser metade dessa medida aqui, para seguir a razão de semelhança. Certo? Então, esse pedacinho aqui, FC, é 6 mais X, dividido por 2. Metade é a metade desse lado aqui, já que nossa razão de semelhança, uma é o dobro do outro, uma é metade do outro. E aí eu posso usar, por exemplo, o teorema de Pitágoras, porque a minha única incógnita aqui passa a ser o X, que é justamente o que eu quero determinar. Estou usando Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa é 3 mais X, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, tem 6 mais X sobre 2, tudo isso ao quadrado. E vou abrir aquilo ali e resolver uma equação do segundo grau. Então, aqui nós temos, desenvolvendo aqui o produto notável, o quadrado do primeiro, 9, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes 3, 6, vezes o segundo, X, mais o quadrado do segundo. Do outro lado, 3 ao quadrado é 9, mais, aí aqui, seguinte, 2 elevado ao quadrado, aqui embaixo vai dar 4, e em cima, eu tenho o quadrado do primeiro, 36, mais 2 vezes o primeiro, então 2 vezes 6, 12, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Esse 9 aqui desse lado, e desse lado, a gente pode cancelar, quando passar para o outro lado ali, vai virar menos 9. Desenvolvendo aqui, o que eu posso fazer? Aqui não tem ninguém para juntar desse lado, desse lado também, mas eu tenho que eliminar esse denominador, então eu posso passar esse 4 para cá multiplicando. Esse 4 vai multiplicar o 6X, então 24X, e vai multiplicar o X ao quadrado, mais 4X ao quadrado, do outro lado, eu repito, 36 mais 12X, mais X ao quadrado, vou jogar todo mundo para o lado de cá, tá? Então o que nós temos aqui? Ó, 4X, quando eu passar o menos X ao quadrado para o outro lado, vai virar menos X ao quadrado, então 4X ao quadrado, menos X ao quadrado, 3X ao quadrado, 12X, vou passar para cá, vai ficar menos 12X mais 24X, então menos 12X mais 24X, vai sobrar ainda 12X, e nós temos aqui o 36, vai passar para cá com o menos 36, e do outro lado vai sobrar zero. Melhorar um pouquinho essa equação do segundo grau para facilitar aqui a nossa resolução. Vou dividir tudo por 3, todos os números aqui estão na tabulada de 3, então quando você dividir por 3, a equação vira X ao quadrado, mais 4X, menos 12, igual a zero, tá? Agora você escolhe o método aí para resolver a equação do segundo grau, eu vou fazer para o soma e o produto, então a soma de dois números tem que dar menos 4, menos B sobre A, então a soma tem que dar menos 4, e o produto C sobre A tem que dar menos 12, então dois números que dá a soma 4 e 12, para dar 12 você tem 3 e 4, mas a soma não dá 4, tem 6 e 2, só que para dar menos 4, aqui tem que ser menos 6, certo? Então aqui tem que ser menos 6, aqui 2, a soma dá menos 4, por exemplo, então as soluções dessa equação do segundo grau é X igual a menos 6 e X igual a 2, só que o menos 6 a gente não vai considerar porque a gente está tratando de um problema geométrico, e aí então, esse X aqui é 2, realmente, realmente, o que eu desconfiei, na verdade, 3 mais 2, 5, esse triângulo realmente é o 3, 4, 5, se você substituir aqui o 2, vai ficar 6 mais 2, 8, 8 dividido por 2, 4, e aí a nossa altura, o FT, 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8, letra C, então, repara que poderia já ter resolvido esse problema bem antes, quando você tem menos tempo para resolver, com uma explicação, e a gente vai fazer passo a passo, para você rever realmente que algumas coisas a gente pode adiantar quando a gente está fazendo a questão de um concurso, tá legal gente? Bom, espero que você tenha entendido, quanto lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos, ah, não esqueça também de ativar as notificações do canal, para toda vez que tiver um vídeo novo, você está se preparando melhor para os concursos, obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, se cuida, tchauzinho.